Bom, e o dia hoje foi de conquistas em vários esportes para o Brasil. No hipismo, que a gente já tinha conquistado ouro, hoje conquistamos mais um na disputa individual nos saltos, como mostra pra gente agora a Milena Ciribelli. O cavaleiro Marlon Zanotelli não cometeu faltas, zerou as duas últimas passagens e garantiu o ouro no salto individual. O maranhense já havia conquistado o ouro nos saltos por equipes do hipismo. E de novo deu Brasil no lugar mais alto do pódio, na Escola de Equitação do Exército, em Lima. Depois dos dois bronzes no individual feminino, o Brasil conquista mais uma medalha na esgrima. A equipe masculina de florete ficou com a prata. O ouro foi para os americanos, atuais campeões mundiais. O estreante Henrique Marques foi quem mais marcou para o Brasil. Dez pontos! Felicidade muito grande poder, já logo no primeiro Jogo Superamericano, conseguir essa medalha por equipes. No remo, mais uma medalha de prata. Agora na prova dos 100 Timoneiro, em que cada atleta tem apenas um remo. Os irmãos Xavier e Paul Vela Maggi, que tem nacionalidade brasileira e espanhola, chegaram atrás do barco do Chile. Em terceiro lugar, com o bronze, ficaram os argentinos. E o ciclismo BMX rendeu mais duas medalhas de prata para o Brasil. Paola Reis ficou atrás apenas da bicampeã olímpica Mariana Parron, que conquistou o ouro. Saí em quarto e tentei recuperar o máximo possível para chegar perto. Isso aqui não deu, veio o vice. No masculino Anderson Ezequiel, o Andinho, ficou em segundo lugar. O ouro foi para o equatoriano Alfredo Campo. Com certeza eu queria o ouro, mas estou muito feliz com a medalha de prata. Foi muito trabalhoso conquistar isso. Na luta olímpica estilo livre, que agora chama wrestling, Aline Silva partiu com força para cima da canadense Justina de Estásio. Nos segundos finais, Aline recebeu um golpe que não foi considerado pelo juiz. Mas na revisão, o ponto e o ouro foram para a canadense. Prata para o Brasil. E ainda teve mais um bronze para Laís Nunes, na categoria até 62 quilos.